Então cara... Isso foi pra chamar a gente, tá? É ali pra esquerda? Morri Morri Tu morreu aonde? Ah, morri aí, eita... Você não tava atrás de mim? Tava do teu lado, escutei o meu lado Não, morri aí Cara, a gente morreu lá em cima Em Novo Dimitrofes E olha onde que eu nasci Olha lá Acho que seria uma torre Do prédio e aqui ó A torre Caraca, mano Ih, meu bonequinho tá morto Ah, coca-cola Mas eu nem a coca-cola É bom Vamos lá Eu ver se tem algum corpo Ah Tá passivo Boa sócio A gente vai farmar, tá? De novo Pra raidar Pelo que eu vi aqui Tem muito loot Pelo que eu ouvi falar, né? Aqui em Novo Aqui em Novo Já tem uma olhada na pasta, tá? Ah, tá chegando aqui perto Olha isso ali, mano Aqui ó Tem que ser o servidor oficial, tá? Servidor oficial Aqui rapaz Tá doido, velho Que que os caras fez aqui, mano? Eu tinha feito Eu tinha feito... Fisco só print, né? Que o Kintoku mandou Vocês vão fechar isso aqui tudo, cara Ó Tudo isso aqui, velho Tá louco Colar uns container Pode ter um sol por isso que eu quero não, olha Vai fazer isso aqui Tá legal Maravilha Cara, isso aqui era pra ser impossível no oficial, tá? O cara bugou Essa aqui tá raitada Onde que tá a outra que tu falou? Eu... Eu subi ali pra ver Ele tinha me montado uma toda hora O container militar Opa Deixa eu olhar o container militar Aqui pode ser roupa, arma É É O que já passa aqui assim Vem, pessoal Tá, ali não tem nada, vamos olhar aqui, rápido Eu possupei o mapa pra farmar de novo Caraca Carinha fechou tudo Aquele fechou Ué, maior lote tá em cima Caraca Acho que se pá Já foi, tipo, raitada Alô? Antes mesmo de colocar alô E aí? Opa Eu tô aqui na pasta da construção, aquela que eu não tô Ah, sim Tem nada nela, né? Eu tava subindo o mapa já Eu já tava indo pra próxima cidade Depois de chegar Na tesina ou não? Isso, não, eu tava meio longe indo Eu tava chegando lá pra ter sapo aí Ah, sim É, você tem sapo? Essa aqui ou tinha outra? Tinha duas, tinha lá no canto do mapa E essa do... Do prédio aí No canto do mapa, qual que era? É o... Aquela lá dos containers No respawn Que é, tipo, rumo a Kamishou Acho que é Kamishou Então, essa é a tua construção Tá a sua torre, não? É... Essa aí Tem essa aí Tem a lá no meio do mapa Do meio do... Dixerno Que é aquela perto da base Na... Desenvolvão Qual? Que o cara atravessou de um galpão pro outro Mas qual cidade que é? Dixerno A que eu te mandei o vídeo ontem Ah, no meio da cidade no caso? Isso Ah Aquela que eu tentei entrar, hein? Vou tomar uma olhadinha nela Eu vou... É, eu vou ter que ir pra lá, tá? Pra subir o mapa Então, a janela Aqui, velho O cara ia fechar aqui, né, cara? Tô olhando aqui É... Caralho Isso aí deve ter sido um crã muito grande, velho Não, velho Pode ser o mesmo clã da outra parte lá Que tá... Que fechou, né? Com certeza Da hora O cara bugou, velho Olha isso O cara é safado demais Pois é... Não, eu quero saber como que os cara construiu no ar, tá ligado? No ar De duas, uma... Os cara, por causa do profissional, os cara é hacker cheater Porque olha isso ali Tô dando uma olhada aqui no meu pedro Fechou Você subiu por onde? Pela construção de vidro? Foi... não Não foi nessa que eu tentei entrar, não Foi na outra Ah, na tua fábrica Ah, não, não, não Perdão É na fábrica Eu fui tentar pular de um ped pro outro e eu caí embaixo Hehe Mas tu é burra aí É... Passou um espaço aqui Caraca... Se construir uma torre Acho que dá pra pular Alguma coisa assim Pra... Só dar um pouquinho de espaço pra frente Não Acho que não tem pixel Pra gente A gente não consegue, tá ligado? Mas os caras... Os caras... Conseguem Ficou fofo com isso Encontrei uma CR Só falta a mira E tá com munição em frente Pra você passar No acampamento Ele tava mais pra direita aqui Então ele foi... Tô vendo ele Tá na frente lá, ó Cuidado pra tu não me matar Não, não Ele, ele, ele Aperta a rua, aperta a rua Descendo Eu tô parado dentro de uma rua Ele tá aí na sua frente, ó Olha ele passando lá, ó Ah, tô vendo Ele aqui, ele aqui, ele aqui Desmaiou? Ah, é, desmai Caraca, era o T-Aulk Finalizei Finalizei É, tá morto Ah Não... Não para pra lutear, não Os tiros eram de AK, né? Aham Tipo um tiro de Sniper Ele tá de Aulk Eu não reparei a arma que ficou na área dele Ele tava muito no stealth Mas tem mais cara, ele tava trechando lá Eu tô aqui perto do corpo Parado no ar Marca o corpo Marca o corpo Tu correu pra cima ou pra baixo? Sim, pra cima Tô um pouco perto do muro Ah, tô bem pertinho do corpo aqui dele Tu tá voltando aqui pro corpo? Sim, sim Tô chegando aqui na minha frente Tô chegando aqui na minha frente Tá luciando o corpo aí, né? Ele tem passo Tá luciando o corpo aí Ele fez lá de cara Não vejo mais nada Claro, pra teitar Cuidado, né? Tem hora não tem não Fazer só essencial de raid aí Arme pinte azul Ele tem... tem play com ele Bora meter o peixe, eu saímo no louco Pegou aqui, sobrou mais alguma coisa? Vamo pela esquerda Vamo pela esquerda Olha lá Tem uma SSG Carrega tu te... Pega o carrega tu, pega ele, pega ele O carrega tu te SSG Graça, fala Tô com a rook dele, tá? Eu vou tropar ela aqui, tá? Graça, fala Pega rápido e vem 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 Onde é que tu foi? Pra esquerda, seu corpo Entrei na mata Tu atravessou a pista? Não, pô Esquerda, não direita Volta no corpo e vem pra esquerda Ah, tô te vendo aqui Ah, então eu fui pra baixo Isso Vamo no sorfinista no mata ali Criou uma clock e o cara se trouxe uma clock pra mim Falei com você, vê, esse servidor é muito bom, mano O cara prototu nada na mira, velho Ele tava sem colete, né? Tava, ele tava com um aperte tático Ah, aqui tá muito Ah, aqui tá muito Tão mais um aqui pra baixo Eu fiz tiro de AK, eu acho, velho Então tem mais três players Tinha, eu fiz mais um tiro aqui agora Tô doido Tô doido pra fazer uma fogueirinha aqui pra Tirar o personagem Cara, eu vou tropar... Ah, ok Aham Ele tinha aqui de costura? Tinha Opa Certo Tipo Tipo E aí A Tinha Você sabe que eu fui queira na outra stealth, né? Uhum Ok Portanto Ele é grande, né? Então os cara que fez quando começou a fechar, não fecha Tá fechado na lateral Estão todos fechados Então, olha a nossa pressa do lado pra ver se você acha Tá com parede Tá, o consolo AK está com parede É com... Precisa fazer uma torre aqui, ó Atrás Limpou o SMP ele pra mim Uhum Passaram a parede em volta de tudo Pelo pouco que eu tô vendo Tem... Tem como ver, tá ligado? Não fechou totalmente É um risco, tá ligado? Raitar ل Espera Aquelas esferras Tem carro, tem carro Tem um carro aqui Kêqueza acha? Fai... porque eu pensi eu faço Só d'á as ordem que o Comandante Tem barril Cara, um carro Vai passar aqui, ó É o estilo que tem, então, esse carro aí Vamos criar um carro Tem um barril e tem várias faixas ali Do ladinho ali, ó Tem que transportar um portão só Vai na granada, no tiro? Cara, é contigo Só que quiser gastar as granadas Temos 7 granadas Bora Toga aqui as minhas aqui A mina, na verdade, que eu tenho aqui Leva minha arma pra mim Coloca minhas granadas aqui Atrás dele, só uma Deixa a dedinha aí Nós já arrumamos e se enige, ele já sai fora Tocou 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 atrás do senhor Fora É uma torre, né? O que? O que? Eu vi as caixas aqui Tá bem laranjinha já Isso, eu tô carregando Criar um carro aí Esse carro tá desmontado aí Enquanto tá chovendo Não, tem um cover Tem equipe que tá cravo naquela hora Na kill lá no cravo aí Ah Foi tomado todos os dois caras ou foi só um? Só um Pode entrar Feche aí, feche aí Já atirou? O carro O carro tá montadinho Tem loot, tem comita Caraca Tem Tem mais um ataque Pega aqui Ah não Deixa a torre aqui Nossa Nossa, tem muita comita GG GG Daí Sniper Controle Caraca, mano Como é que os caras Aqui tem explosivo Aqui tem explosivo Ah Lucro É isso que eu curto Explosivo e granada aqui Vou pegando aqui Já pra nós já meter o pé Eu te mostro o loot Tá, tá, tá Puta em granada Médio Pega as balas tudo Tudo que tiver de bala Você pega Que NPQ, velho Quero esse pente de Ah, trouxe Dá um Que eu vejo que eu faço As pessoas Pegou a bala de SKS Acho que peguei alguma Pacote, mano Vamos ver Vamos botar as coisas Aqui dentro do carro Aqui já Vou jogar essas madeiras Tudo fora Tem que ver Se tem as particulares Bem, tá montado já Cara, eu vou tirar Esse machado Penta e 75 Já caindo Tem que ter o capacete Que é que tu queria Porca Aham Com o visor já Ok Esse AK Que está com o pente Pega a vantagem Pega a vantagem Pra tu Essa calça Eu não preciso pegar Não, tá Que eu já peguei Calça Que Acho que Emissão de SVD Vou pegar Tem pente de Bom que tem Bastante comida Aqui Um blazer Safe É Vou baixar Pra que Esses pentes VSD Pega o machado Lá No outro Local E Tira Essa monta Ali A Toda Vou botar Nas armas Aqui Dentro Aqui Nem É muito Raitado Aqui Vou levar Aqui Dois Caixinhas De Frex Se Precisar E Vou levar Uma pata Dentro Vou botar Aqui Dentro Do carro Tô Tô Com a petra De Amolar Aqui Tá A gente Vai Esconter Lute Tá Onde é que Tava o machado Por favor Do lado Do lado Tá Uma panela Que boa Pra Aqui Também Tem Um Vou levar Essa escondida Aqui Também Precisando Lucret Isso Que eu Falo Pra Todos Muita paleta Você tem a maleta Tenho Tem Kit 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 Aqui No chão Apareleto Nossa Tem muita comida Nossa Começou o lag Nossa Temos a roupa Completa Falta Só Fio É só Desmontar A escada Mesmo É Só Vamos Esconter O Lute Tá Alguns Lute Pra A gente Crescer Pra Rai Tá Esses Caras Que Já Bateram Esse Caras Pior Que Eu Direi Você Tem Espaço Pra Carne E Tô Que Tipe Um kit Aqui No chão Aqui Onde Que Eu Peguei Uma pá Também Peguei Uma pá Uma serrinha Você Tá com Machadinha Botei Bem Com o carro Lá Coloca ela Também Eu Peguei Duas Cachas de Caras Duas Já Tá bom Eu Tenho Mais Aqui Pegar um radiador Novo Aqui Também É Bom É Para A A Roupa Tó Fica Para Ficar Comigo Uh Pente De Lá Aqui Olha Isso Eu vou Levar Um Desses Barril Aqui Na Mão Vai Querer Que Leva Um Barril Ou Faz Caixa Vou Pegar Com Pai Runa Mão Também Tem Que Já Tô De Dentro Tem Uma Caixa De De 7.62 Tu Pegou Eu Não estou Conseguindo Pegar Ela Acho Que Peguei Eu Peguei Um Ano Acho Que Ela Só Bugou Aqui Tem A Carne Aqui Cara Pode Ser Surpreender Eu Tá Vou Deixar Uma Mochila Aqui Caso O Carro Estragar A Gente Olha É Bom Se Trocar Ratiato Tá Que Esse Ratiato Que Ele Tá Rune Arriscar não tá com ele em cima Coisa mais da troca ali, a primeira parada Um explosivo aqui, um outro Um explosivo? Aham Tá ótimo Já ativou uma parede de mateiro todo Bora Ó A mochilinha aqui Quer errar? Será que eu comprei? Pode ser que tenha mais loot, tá? Aham Vou levar um fogão desse aqui também Eu já tenho, né? Já, já tenho Vou deixar aqui dentro do carro O grande guarda lá na base Na meia base não vai fazer Na real, vamos ter loot, né? Tô pronto Perifica o carro se tem aqua Tem não Será que tem alguma coisinha aqui perto? Presta pra panela aqui Dá uma panela ali Não, tem calor no carro Só que não tem que ficar um carregado na mão Vai ficar muito pesado Não, mas Não Mas ali é rapidinho, né? Tudo que nós queríamos, nós achamos, né? Sim O erro do cara foi não fechar tudo, velho Só botou um portão só Deixa Deixa eu... Que Deus do meu Já tá pra eu ir direto no outro right lá Ó, tô saindo aqui Tá Deixei que eu fui ficar marcando se dá alguém lá Vou furar uma... Devia ter dropado meu loot aí Tá Essa chave de consertar alguma coisa não, né? Porque... Já deixa ela dentro do cara Tudo que tá atirando? Não é nem lá, cara C de quatro fica Do lado já Ai, que susto Feio de vida nessa daí É, velho É, velho Não tem que pegar nada Não tem que pegar nada Já tá suficiente Já, gente Eu bastante já Mas já... Colocou os dois negocês? Dá pra consertar o motor Com essa chave aí Não, pô Dá Dá Qualquer coisa agora Pega aqui tua panela Essa panela eu quero Não, não A minha tá comigo Ah, essa aqui é minha agora Você não falou que tinha tua Bora, essa é a nossa Chega Bora, piloto Pode, per Eu fiz a última vez Eu não vi Pegou tudo Vai pegar o barril na mão não? Não, porque... Se precisa... Terceiro pra tudo Ele tá cheio Tem que andar com o barril na mão Deixa eu nem deixar o negócio agora É? O... Porta mela Não precisa fechar a nossa Tem alguma coisa que tava usando aqui o carro Amei Vai Fecha a porta Vai Fecha a porta aqui também Tu Vai pra esquerda ali Pega a rua Fiquei com medo de bater aqui Por isso que eu não virei aí Fiquei com medo de bater aqui Por isso que eu não virei aí Há um tempo que eu não virei junto Há um tempo que eu não virei junto Lá pra pelar e apelar É porque nós ficamos olhando Na parte que nós saímos Fui 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 Fui